Bem, eu estou aqui na frente do promenor, essa aqui é na entrada do promenor, ela não, ainda é né, porque todo mundo que vinha estudar ou vinha fazer alguma coisa aqui no promenor, tinha que passar essa entrada aqui. Vou entrar aqui, lá vai fazer a piscina, para a vaga administrativa e tudo mais. Beleza, vamos conhecer um pouco mais sobre o promenor, vamos lá. Bem, está aqui né, promenor Dom Bosco há 35 anos, está aqui um cartaz aqui né, que mostra aqui ó, há 35 anos tem essa instituição aqui em Manaus. Maravilha né, várias pessoas se formaram, adquiriram uma profissão aqui nessa instituição, detalhe, gratuito né. Esse aqui ó, é um monumento de Dom Bosco, né, Dom Bosco, um grande salesiano, italiano né, que gostava de cuidar das crianças né, principalmente as crianças abandonadas. Aquele, a grande estátua, que serviu de inspiração para criar esse promenor Dom Bosco né. Salve, todos os dias, quando nós vínhamos aqui para o promenor, antes de a gente ir para as oficinas, isso para todos os alunos né. A gente tinha que ir para o auditório, assistir uma palestra né, fazer uma oração, isso diário, e quem era da tarde também tinha que fazer a mesma coisa. Bem, esse aqui ó, era o auditório né, ainda é né, está sendo desmontado, mas ainda é o auditório. E aqui ficava as cadeiras né, a gente entrava exatamente naquela porta ali né, essa portinha aqui, nós entrávamos aqui, e ia se acomodando aqui na, nas cadeiras, nas poltronas né, e lá na frente né, aqui era o palco né, onde um padre, ou um coordenador, ou o padre Marcelo né, que era, ele, muitas, muitas vezes ele deu o nosso bom dia aqui. Bem, está aqui, a sala da diretoria era exatamente essa né, o grande padre Marcelo Bertoludio, e o seu Nino né, ele ficava exatamente nessa sala aqui. São duas pessoas que eu admiro muito né, são pessoas que já faleceram né, era uma pessoa idosa na época que eu trabalhava aqui, era um bastantes ministradores, ele, o padre Marcelo, ele criou o promenor em Belém do Pará, e depois ele criou aqui. E daqui ele foi para Porto Velho e criou um promenor lá, ele era um, uma pessoa da mais alta competência para isso né. E, eram pessoas que ficavam exatamente nessa sala, atendia todo mundo que vinha aqui, podia conversar com ele. Eu infelizmente não tenho nenhum registro, nenhuma foto com ele. O seu Nino também, né, o seu Nino é uma pessoa maravilhosa, entendia de tudo, mecânica, maçonaria, eletricidade. E ele, é, quando ele queria fazer alguma coisa na maçonaria, ele sempre ia lá e sempre falava comigo, eu sempre dei super bem com ele. O pessoal me chamava de seu Nino né, eu às vezes ficava bravo com isso aí, mas é até um orgulho parecer com aquela pessoa que dá mais alta competência. É, continuando aqui, está aqui o nome da capelinha né, capela Nossa Senhora Rita de Caça. Está aqui o nome dela. Nossa Senhora Rita de Caça. Muito legal. Eu estou aqui na frente da capela, né, capela é uma capela redonda né, e ela está sendo desmontada. A gente vai dar uma olhadinha aqui dentro, infelizmente eu não tenho um registro dela, ela quando estava montada né, porque o pormenor foi vendido, então estão desmontando aqui a capela. Eu estou começando esse vídeo aqui pela capela, porque eu acho que era legal, né, quando eu era mais jovem né, eu tinha uns 16, 17 anos, eu estudei aqui, fiz maçonaria. E eu gostava de vir aqui na capela, eu achava muito bonita a capela, uma das capelas mais lindas que eu já pude entrar, fazer parte né. Então agora está sendo desmontada, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui é a entrada da capela né, uma cruz aqui deitada, e aqui é a capela, está desmontada, aqui era o forro dela, o forro era um dos forros mais lindos que eu já vi, ele tinha esse formato aqui de, né, tipo algo árabe assim né, muito bonito, agora está desmontada. Aqui era o altar, ela foi desmontada aqui, a parede aqui toda de concreto, muito bonito mesmo, era muito bonito essa capela. Essa aqui é a quadra poliesportiva né, bem de frente com a capela aqui que eu mostrei para vocês, essa aqui é a capela. Então quando eu era mais novo, eu passava aqui na frente da capela, e por um motivo de ela não, ela está um pouco escondida aqui na árvore, né, entre as árvores, a gente quase não percebia que era uma capela aqui. Mas ela é muito bonita né, ela tinha aquele telhado meio funil né, funil para cima, parecida a ser algo árabe né. Muito bacana né, aqui é a quadra. Bom, vou entrar aqui um pouquinho na quadra aqui. Aqui é a quadra, a quadra poliesportiva, muito grande essa quadra, muito bem feita né, estrutura muito boa. De piso né, bem pintado aqui, muito bom, eu ganhei muito bola aqui né, minha vida aqui, aos 16, 17 anos, eu passei aqui dentro. E também as casas dos padres, dos seminaristas né. Aqui é a caixa d'água, a caixa d'água que abastecia tudo aqui, e aqui tinha uma piscina, e aqui tinha uma piscina. Essa piscina foi tirada há muito tempo né, mas tinha uma piscina aqui, quem fez essa piscina aqui foi o Nino. O Nino era um seminarista italiano, um senhor já, também é falecido, eu tenho uma foto dele aqui, eu vou botar aqui para vocês. Ele fez exatamente essa piscina né. Aqui era outra quadra né, uma outra quadra externa, está ali, depois da caixa d'água aqui, tem uma outra quadra. Ele sempre, o Promenal sempre prezou aí, pelo esporte, pela educação, pela profissão né. Então está aí, muito legal, está aqui a quadra, joguei muita bola aqui também. Aqui, depois da quadra, aqui tem essa, essa rotatória aqui, essas árvores aqui, todas eram pequenas, todas. Quando eu estudei aqui também faz muito tempo, 93, nós estamos, 94 né, nós estamos aqui em 2020. Temos aqui, 16, 26 anos né, fora daqui, então está tudo sendo desmontado né, pode ver que está tudo sendo desmontado. E aqui eram as oficinas né, tinham bastante oficinas aqui. Então, mecânica, eletricidade, que era o rebobinamento de motores ali, mecânica. Ali era solda elétrica né, e tudo isso aqui era gratuito cara, gratuito. Algumas, essas, alguns empresários patrocinavam, principalmente, alguns empresários italianos, que patrocinavam aqui né. Tinha um mundinho, depois eu vou colocar a foto dele para vocês. Ele também adotava algumas crianças aqui do Promenal né. Então, tem alguns filhos adotivos aqui, aqui ó, isso aqui ó, não era a oficina aqui. Está sendo desmontado né. Aqui era uma cenaria, aqui da centro automotivo. Mas era uma cenaria onde eu, eu estudei. Uma cenaria aqui. Está sendo desmontado aqui né. Aqui era uma cenaria, a gente estudava exatamente aqui. Estudavam aqui, era o quadro negro né. Não, na verdade aqui era um, um lugar de guardar as ferramentas aqui. Depois tinha a sala de aula, e as máquinas, que ficaram espalhadas nesse galpão aqui. É. Aqui era a sala do coordenador. Tive a oportunidade de ter conhecido dois coordenadores aqui né. Eu passei praticamente três anos aqui. E aqui, o bacana disso aqui cara. Esse aqui era um galpão. Que ele fazia casa pré-moldada de madeira. Onde o Promenal doava essas casas. Para as famílias que não tinham onde morar. Então ele, a pessoa tinha um terreno. Mas não tinha como fazer uma casa. Ele fazia aqui nesse galpão. Agora mudou o nome. Aqui está a metaluz. Mas era um galpão onde fazia, onde fazia casa e eles davam para as pessoas. Está aqui ó. Bem, então está aqui. Eu mostrei para vocês as oficinas aí né. As oficinas aqui. Pra ser desmanjado. E aqui atrás, aqui onde eu vou andar agora. Vou mostrar para vocês. Tem um campo de futebol. Que o Promenal era bastante completo. Piscina, quadra poliesportiva. Logo um campo de futebol. Esse campo aqui ó. Era muito grande aqui atrás. Era muito grande aqui atrás. Era um campo grande né. Não sei que tamanho é esse campo. Mas era um campo muito grande. Ele era meio pisarrento. Ele não era barro né. E eu tenho uma lembrança muito boa daí. Porque eu ganhei o Gé né. Que é o Jogos Escolares do Amazonas. Fui campeão pelo Gé. Onde eu fui campeão no futebol de campo né. Pelo Promenal Dom Bosco. E essa medalha eu nunca recebi. Porque essa medalha ela foi entrega em outro colégio. E eu não pude ir na entrega da medalha. Porque eu estudava aqui de manhã em uma cenaria. E estudava a tarde em outro colégio estadual. Fazia a oitava série. Olha lá a sétima série. Oitava série alguma coisa assim. E joguei pelo Promenal aqui. E fomos campeões. Então a tarde que foi a entrega da medalha. Foi no colégio aqui próximo. Eu não pude ir porque eu estava num colégio estudando. E na vinda de lá desse colégio. Quem foi responsável que pegou essas medalhas. Acabaram que furtando essas medalhas. E eu não peguei a minha medalha. Que seria a minha primeira medalha no esporte né. E das poucas que eu tenho né. Então eu não peguei. Mas fui campeão do Gé. Jogos Escolares Amazonas. Legal isso né. Toda essa estrutura aqui. Ela está sendo desmontada. O Promenal está sendo mudado para lá em outro lugar. Foi vendido isso aqui. Uma empresa comprou. Então o Promenal acho que fez certo. Porque é triste. A gente vê ele sendo desmanchado assim. Porque várias pessoas se beneficiavam. Da filantropia do Promenal Dom Bosco. Mas porém a gente sabe que o Promenal não tinha recurso para se manter. Já estava muito ruim as condições financeiras do Promenal. Isso aqui levou 30 anos aqui. Ou mais. Mais de 30 anos aqui. Então ele teve que vender esse espaço. Eu acredito eu que tenha sido por isso. Vender esse espaço para ir para o Menor. Onde ele vai manter a mesma filosofia. Ajudando as pessoas. Valeu gente. Tchau. 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 Tchau.